Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos falando sobre o exercício espiritual. Assim como um homem cuida do seu corpo fazendo exercícios físicos, nós também precisamos do exercício espiritual para cuidar do nosso espírito. Vamos hoje penetrar em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Esse versículo nos diz o seguinte, Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos tocar nos pontos principais desse versículo. Aqui fala que o alimento sólido é para os adultos. Nós sabemos que o leite é para as crianças, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são esses adultos? Esse versículo explica, são aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas Então, preste atenção, pela prática, a versão revista e corrigida diz o seguinte, Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume. Aqui fala de costume e na atualizada fala de prática. Então, essa prática se refere a um costume. O costume significa o que é ações que se repetem diariamente. Por quê? Porque algo de prática é algo de uso. É algo que já foi constituído, se tornou o costume. Então, os que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. A versão revista e corrigida diz, tem os sentidos exercitados. Está vendo? Então, nós podemos ver. Quem são esses adultos? São aqueles que exercitaram os seus sentidos. São aqueles que exercitaram essas suas faculdades. E são aqueles que usam os seus sentidos espirituais. E usam, sempre têm o costume de usar os sentidos espirituais. Isso é algo muito importante. Nós que somos filhos de Deus, ganhamos a vida divina. Somos filhos de Deus, de fato. Agora, essa vida divina que nós ganhamos, tem os seus sentidos. Correto? Tem as suas faculdades. E nós precisamos aprender a usar. Porque nós estamos acostumados a usar os nossos sentidos físicos. Não usamos tanto os nossos sentidos espirituais. Mas aqui nos mostra que nós precisamos exercitar os nossos sentidos espirituais. Que nós devemos, pela prática, quer dizer, tem que virar algo do nosso dia a dia, virar um costume. Usar os nossos sentidos espirituais. E isso é algo muito importante. Por exemplo, nós, quando um determinado fato acontece, nós olhamos e já julgamos. Nós usamos nossos sentidos naturais. Nós não estamos usando nossos sentidos espirituais. E muitas vezes também, quando certas coisas acontecem, nós reagimos com os nossos sentidos físicos naturais. E nós não reagimos de acordo com os nossos sentidos espirituais. E aqui fala que esses sentidos precisam ser exercitados. Claro, quando você possui um determinado membro ou um órgão que não está sendo usado, vai definhando. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Se pelo fato de nós ficarmos doentes e aí estivermos de cama por uma semana, no momento que nós nos pomos em pé, nós sentimos fraqueza nas pernas, certo? E também se alguém quebra o braço, engessa, fica um tempão engessado. Depois que tira o gesso, os movimentos já são bem mais difíceis. Então, tem necessidade de exercício, fazer fisioterapia. Então, aqui nos mostra que é muito importante nós exercitarmos os nossos sentidos espirituais. Isso vai nos levar ao crescimento. Porque aqui mostra que esses adultos que comem o alimento sólido, são esses que, pela prática, são esses que, pelo costume, pelo uso direto, eles têm essa realidade. Isso, então, é importante. Que nós possamos, então, exercitar os nossos sentidos espirituais. Nós vamos ainda abordar mais sobre esse assunto. Nós vamos entrar nesse assunto. Mas, aqui, o que nós queremos enfatizar é vamos usar os nossos sentidos espirituais. Vamos exercitar nossos sentidos espirituais. Quanto mais usarmos, mais praticarmos, mais desenvolveremos a nossa parte espiritual e teremos essa capacidade de discernir tanto o bem como o mal. Quando nós usamos nossos sentidos, nós conseguimos discernir as coisas. Nós discernimos as coisas do mundo físico, porque usamos os nossos sentidos naturais, físicos. E, também, agora, para discernirmos as coisas da esfera espiritual, precisamos usar nossos sentidos espirituais. Que o Senhor nos abençoe. 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 Obrigado.